Esse é o meu novo trem mongoliano agora. Aqui eu embarco para Ulaanbaatar, capital da Mongólia. Bem, mochileiros, nesse ponto a gente está a mais ou menos uns 15 km de Ulaande. É um ponto importante da viagem porque nesse momento a ferrovia se divide em duas partes. O trajeto clássico que vai de Moscou a Vladivostok, segue pela esquerda e nós pegamos o trajeto pela direita e começamos neste momento a ferrovia transmongoliana. Bom dia, mochileiros. Passamos na estação de Ulaanbaatar. Adoro se não é o nome. São mais ou menos sete e meia da manhã. A gente viajou umas doze horas. Ficamos muito tempo parado na fronteira. Estou esperando aqui a pessoa que vem me buscar do hostel na estação. Está um pouco de frio, mas muito animado para esse início de viagem na Mongólia. né. Ficou depois o vídeo eu Master. Vamos lá! following! Música Música Bem, depois de um café da manhã bem reforçado, estamos esperando aqui para fazer o check-in, que é meio cedo ainda. Uma vez feito esse check-in, vamos reconhecer o Lambatar. O Lambatar é a capital e a cidade mais populosa de toda a Mongólia. É o centro cultural, industrial e financeiro do país, bem como um centro de transporte conectado por estradas às principais cidades da Mongólia e por trem aos sistemas ferroviários da Rússia e da China. O seu nome em mongol significa Herói Vermelho, em homenagem a um herói nacional da Mongólia, chamado Sukibator, que derrotou tropas estrangeiras em defesa do país e cuja estátua foi erguida em sua homenagem na praça principal. A praça está localizada bem em frente ao imponente palácio do governo da Mongólia, que quem sabe seja uma das principais atrações da cidade, onde impressionantes estátuas de bronze dão boas-vindas aos visitantes. Uma delas é de um líder ainda mais importante na história da Mongólia, o grande Gengis Khan. Para entender um pouco mais quem foi Gengis Khan e saber como ele impactou no desenvolvimento da Mongólia, uma boa opção é buscar informações no Museu Nacional deste país. Vamos lá! Gengis Khan, o grande Khan dos Khans, líder dos líderes. Política e religião parecem se misturar quando se trata do culto a essa figura que mudou o curso da história, unificou clãs e tribos e deu origem ao que viria a se tornar o maior império contínuo que jamais existiu. Em seu auge, o Império Mongol se estendia das águas do Pacífico às terras da Ucrânia, da Sibéria ao Vietnã. Estrategista brilhante, comandante excepcional, conquistador habilidoso. O Império que começou em suas mãos ultrapassou a Grande Muralha da China, dominou a Rota da Seda e chegou a ter Pequim como capital. Podemos até brincar que um dia a China já foi Mongólia e que a Mongólia já foi China. Esse aqui é um retrato fiel do grande Gengis Khan. O Gadai que foi o primeiro da linha de sucessão, o primeiro filho dele. E aqui está o meu preferido, que é o Kublai, que é o da época de Marco Polo, que é o neto, se não me engano, dele. Neto ou bisneto. Foi o sexto Khan, o sexto imperador. Foi esse imperador que depois transformou o Grande Império da Mongólia e conquistou a China. Que guerreou contra a China e conseguiu ganhar e ampliou mais ainda o Império Mongol. Legal que o Kublai, quando ele conquistou a China, criou o Império Yan, ordenou que os pintores do palácio fizessem retratos fiéis dele e das mulheres dele em seda. E aqui tem ele. É igualzinho na série do Marco Polo. Se vocês tem que ver a série do Marco Polo, vocês vão ver essa cara. E aqui tem a Xabi, que era a principal mulher dele. Aqui já não parece nada a ver com a série. Ela era bem magrinha, que ela está gordinha. E aqui as outras mulheres. Está muito legal, eu fiquei muito bonito. Na verdade, essas pinturas não são originais. As originais estão no palácio em Taiwan. Mas o próprio palácio mandou que fosse feita uma cópia exata das pinturas e enviou aqui de presente para a Mongólia. Quando uma cidade era conquistada, os mongóis permitiam que os cidadãos mantivessem suas casas e a sua cultura, desde que jurassem lealdade ao Khan. Dessa maneira, o estilo de vida mongol não era imposto, evitando conflitos no reino. E essa, quem sabe, seja a principal razão pela qual qualquer cidadão podia praticar qualquer tipo de religião. Aqui tem uma pequena sessão falando do xamanismo, que aqui na Mongólia é muito mais forte ainda do que ali no sul da Rússia. Para quem não viu, tem um último episódio da série da Rússia aqui falando sobre os buriatis, que tem bastante coisa do xamanismo também. Eu visitei um museu lá que contava bastante coisa. Deixo aqui no card aqui em cima para quem quiser saber mais sobre esse tema. Nós vamos ver, provavelmente, no decorrer da viagem, mais coisas do xamanismo aqui na Mongólia também. No final, mais ou menos, do século XVI, o budismo foi a religião que se tornou predominante no império. E começaram a construir monastérios e templos. E no auge do budismo aqui na Mongólia, atingiu mais ou menos uns mil monastérios distribuídos por todo o território. Atualmente, isso existe em 28, que pouco a pouco eles foram sendo destruídos pelas conquistas, quando a China tomou, enfim. E aí, mochileiros, vos apresento com muita satisfação uma das coisas mais legais que a gente vai viver nessa viagem. Essa é uma guerra. A guerra são as casas dos povos nômades que vivem aqui, nas estepes da Mongólia. Elas são essas cabanas, que dizem eles que eles conseguem montar e desmontar uma cabana dessa em uma ou duas horas. E elas são extremamente leves, fáceis de desmontar, ficam bem pequenas e ainda são extremamente resistentes ao frio. Algumas famílias inteiras vivem dentro delas. Olha que legal aqui dentro. O museu é muito, muito grande, muito, muito legal. Dá pra passar uma tarde facilmente aqui, tem muita coisa mesmo. E tá bem completo. Recomendo muito que vocês venham, a entrada é bem barata. Esses dois aqui foram os últimos reis da Mongólia. E ele viveu até 1924, até 1923. Coitado, ficou um pouco orelhuto ali. Não sei, quem sabe ele fosse assim, mas sei lá, ficou meio orelhuto. Peraí, vamos ver se eu entendi. Então tava tudo desordenado, haviam várias tribos e várias etnias. E aí nasce um carinha que foi capaz de unificar todo mundo e criar um grande império. Ou melhor, o grande império mongol. E esse cara é eleito como Gengis Khan. Ele cria um império tão vasto, mas tão vasto, que vai desde o Pacífico até a Europa. Quando ele morre, assume um dos seus filhos, um tal de Ogodei. Fica pouco tempo no poder, era meio bêbado, pelo que parece. Com seis anos no poder ele morre. Aí passa por um período um pouco de decrescimento, onde ficam... Mais bonzinho, hein? Passa um período de decrescimento, tem três outros Kans. Por uns 15 anos, mais ou menos. Até que vem um cara foda, que se chama Kublai. O Kublai fica 35 anos no poder, domina a China e cria a dinastia Yang. E ainda no finalzinho ele tenta dominar o Japão também. Só que não deu certo. Enfim, até que aí o Kublai morre. E aí por mais ou menos uns outros 200 anos vai passando de cã em cã em cã em cã. E depois tem um período que parece de monarquia. Aí vem o socialismo soviético. E depois é democracia. Seria isso? Para quem busca algum destino mais cultural na capital mongol, uma opção é o Templo Shui Jin Lama, localizado perto da Praça de Gengis Khan. O templo, que foi construído entre 1904 e 1908, foi residência de um importante líder espiritual e político do país na época. Com sua arquitetura impressionante, que combina elementos chineses e tibetanos, o templo é composto por cinco edifícios ricamente decorados, abrigando uma valiosa coleção de arte religiosa e cultura mongol. Dentro do templo, os visitantes podem apreciar uma vasta variedade de artefatos sagrados e culturais mongóis, incluindo manuscritos antigos, pinturas budistas, esculturas de Buda e instrumentos musicais tradicionais. Esses itens oferecem uma visão fascinante da história e da cultura do país. Além disso, o templo também serve como um centro cultural e educacional, onde ocorrem cerimônias religiosas, festivais e recitais de música e danças tradicionais. É muito bizarro porque o templo se caminha no meio da cidade, tu tá vendo os edifícios atrás lá, e por fora ele tá bem mal cuidado, na verdade. A pintura é bem feia, a grama tá alta e tal, mas dentro é extremamente colorido, cheio de detalhes, e tipo, eu tinha visto isso há poucos tempos que realmente por dentro eram tão bonitos, as templos budistas pelo menos, eu acho que isso aqui é um tempo budista. A pintura é um tempo de pintura, que é um tempo de pintura, Quando eu comprei o ticket com a Ria Rússia, o último trajeto que era de Ulaanbaatar para Pequim, eu não conseguia, eles não me mandavam esse ticket, eu tinha que obrigatoriamente tirar no local, tinha que vir aqui e retirar, então agora no meu primeiro dia já em Ulaanbaatar eu vou pegar e já vou lá na agência e já vou retirar esse ticket para ficar tudo certinho, porque hoje na verdade é o único dia que eu tenho inteiro aqui na cidade e depois eu vou sair para os tours e tal, e no último dia eu vou chegar meio tarde, então quero garantir. Este é o lugar. Bem, tickets coletados, já posso ir para Pequim, tudo certo. Estou em uma correria aqui, porque eu quero mostrar para vocês um espetáculo, uma coisa aqui vai começar daqui a pouco já, não vai dar tempo para eu chegar, se chama Canto mongol, preparem para ver isso que é do outro mundo isso, é muito legal. Você ainda tem lugares? Sim. Quanto é isso? 20.000. 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 A música tradicional da Mongólia é conhecida por sua rica herança cultural e sonoridade única. Ela reflete a conexão profunda do povo mongol com a natureza, com a vida nômade e com a espiritualidade. O canto de garganta, que também é chamado de Komei, é uma das características mais distintivas da música mongol. Os cantores de garganta produzem sons múltiplos, simultaneamente, criando uma melodia principal com tons harmônicos e ressonantes. O Komei pode ser dividido em várias categorias, entre eles o Komei de peito e o Komei de garganta. O Komei pode ser dividido em várias categorias, entre eles o Komei de garganta. Os instrumentos desempenham um papel vital na música mongol. Alguns dos instrumentos mais populares incluem o violino de duas cordas, o alaúde de três cordas, a cítara de trastes, a flauta de osso e a flauta de bambu. As letras das canções mongóis frequentemente abordam temas relacionados com a natureza. A natureza, a paisagem das vastas estepes, a cultura nômade, o amor, a coragem, a bravura dos guerreiros e a reverência aos ancestrais e deidades. A natureza, a paisagem das vastas estes, a paisagem das vastas estes. Amém. Olha, o nome desse lugar também é Ken. Fica bem... Ficam umas duas quadras da praça principal em Ulaanbaatar. E ocorre todos os dias às 6 da tarde. Cara, vale muito a pena. Vocês viram? Tem muito mais coisa que eu não coloquei nesse vídeo. Isso não ia ficar muito longo. E aí, o que vocês gostaram mais? Da canção com a garganta? Ou da... Ou da contorcionista? Comenta aí embaixo. Hoje é só a minha performance aqui, ó. Olha, Ulaanbaatar não é assim aquela cidade que eu digo Nossa, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não. Aqui é o seguinte, eles são nômades. A história da Mongólia é baseada nos povos nômades. E as cidades são poucas. E as que tem, pois não tem tanta coisa. Então, se tu vier para Ulaanbaatar, fica tipo um dia, dois no máximo. Vê Gengis Khan, Praça Gengis Khan, Museu. Os tempos que tem. E depois sai para explorar a Mongólia natureza. Que é o que importa mesmo. As estepes, os campos, os parques nacionais. Que é realmente isso o mais bonito do país. E é isso que vai acontecer nos nossos vídeos a partir da próxima semana. Use o Ulaanbaatar como teu ponto de apoio. Seja para a chegada por avião ou pela transsiberiana. É o teu ponto de apoio. De onde vão sair teus tours. Onde vai comprar teus mantimentos. Onde estão as agências de turismo. Enfim. Olha, um detalhe. Aqui em Ulaanbaatar, tudo que você precisar vai na avenida principal. Ela é bem comprida e tudo está nela. E esse lugar aqui que é o State Department Store. Certamente está bem perto da praça principal. Certamente teu hostel vai estar por aqui. Aqui tem tudo. Tem lavanderia. Tem cash machine. Tem mercado. Tem souvenir. Enfim. Tem tudo. Então já achar alguma coisa aqui. E no mais é isso. É bem fácil achar café. Bem fácil achar bar. Bem fácil achar restaurante. Tem várias opções. Está bem legal. Bom, seria isso. Deixo meu vídeo por aqui hoje. Obrigado por quem está seguindo. Deixa um like ou um dislike aí. Se você não gostou dá um joinha para baixo. Não tem problema. Era isso que eu queria comentar sobre o Lombator para vocês. A partir de amanhã nós saímos para conhecer as famosas Steps da Mongólia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta aí embaixo a favor. Deixem minhas redes sociais Facebook e Instagram. E não se esqueça de se inscrever para conhecer mais dessa viagem na Transmongoliana. Seria isso. Um abraço muito maior para o Atlântico. Tô pensando que eu tenho que passar todos os bode, tudo para o lado de cada estrada. Porque aqui já está com pouco pasto. Vamos, vamos. Isso. Muito bem. Ficou uns retardatários ainda do lado de lá. Vem, vamos. Todo mundo. Vamos, vamos. Vocês estão muito lerdos hoje. Vamos. Vamos.